Gena tá metê, Farone, Love, Fight! Vem aí, álbum do MC Alvin! Vamos ver o que que não é a ruma. Vamos ver o que que não é a ruma. Hoje, a primeira, o primeiro clipe que bateu 100 mil na playlist em 11 dias. Acho que é Nay? Sim, até isso. Ah, meu colegue! 11 dias, 100 mil. 11 dias, irmão. Você tem noção? É, 100 mil. Uma música? Vai! E o Dan tá mitando? Nossa, produzindo a gente. É, vários pra julgar. Vim pra ser feliz, não nasci pra ser perfeito. Mas nunca me deu exemplo. A sua com a tela também tá quase 100 mil. 90 já, mas não tem. 90 já, mas não tem. Tem que divulgar mais as suas. A sua não tem nenhuma. A sua tá quase 80, né? Uma sua solo. Que a Nay participou só do clipe, né? Vamos focar, time. Vamos agradecer a Deus, entendeu? Vamos agradecer a Deus todo dia. É? Quer soltar uma solo sua não também pra ver? Já soltei. Já gravei. É? Agora é só fazer o clipe. Fazer o clipe. A soco na costela tá com 90 mil. Vim pra ser feliz, não nasci pra ser perfeito. Vamos embora, rapaziada. Como que é? Se eu exprudei um artista. Pelo menos eu vou, irmão. Vamos lá. Não adeus pra ser feliz. Oi! Oi! O que é isso, hein, loirão? 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 O que é isso, hein, loirão oxigenado? Ó, cara. Isso aqui é... Não sei que cor é essa. Isso aqui é... Rui, loirão. Fobre. É? Pra ser perfeito. Vamos nasci pra ser perfeito. É, é. Já, já, nunca, 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 nunca. Vai, bro, bro. Obrigado. E tá, 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 tá. E tá difícil viver nesse vício. Ela vai, mano, brigada comigo. Acho que me tem demais, eu vou chafar. Sei lá, sei lá. Oi, ai, eu tô na madrugada, não resiste, pare. Não precisa me ligar, não perfuma, não é o ice. A mulher e a vida não é o que ela faz. E essa pênis, essa pênis, essa pênis, essa pênis, ela é o que ela faz. Vou levar, ó, pro barraco, certo? Se vir um por um na mão comigo aqui agora. Vai passar um dia no barraco. Quem vem primeiro? Não quer não? Passar um dia no barraco, levar uns vídeos. Pegar uns seguidões, conteúdos, beijar umas mina. Não quer? Beijar as mina, nós já beijamos por aqui. Não, mas... Igual a dos barracos? Vai querer? Quem vem? Vai, pra ficar mais fácil. Já que tá em quatro, vem... E se ele me dá um boaguinho pra vocês? Não, aí é... Não, já que tá... Pra ficar mais fácil, que ele está com medo, vem dois. Entendeu? Sai na mão, do nada. É, pai, só sair na mão. Só pra ir no barraco. É, pra vocês irem no barraco, gravar uns conteúdos, pegar umas minhas. Suado. Suado? Não quer na mão, não. Quer não? Quer não, parceiro? Quer também não? Então vem os quatro, vai, parceiro. Os quatro. Não vai querer os quatro juntos? Vocês não se garantem. Não é questão que eles não se garantem, é que ele é melhor que você. Não vai mostrar que tá na mesma atitude que você. Deixa a atitude. Eu tô proporcionando um dia. As mulheres do Benete quebravam. É, porque ele arrumou a briga, ele saiu correndo. É. Não, no barraco lá ele fechou a cara pra todo mundo, lembra? Quando? Do Batatinho 1, 2, 3? Não, não sabe. Você perdoou a linha? É, lógico, 10 candango, 10 nego, vem pra cima de mim, outras ideias já, né? É. Carioca, aí vem Alve, aí vem BHS. Vamos jogar um Playstation, vamos jogar um Playstation 5 ali, fechou? Fala outra proposta aí dos caras. Ninguém vai sair na luta? Outra proposta. Não tem proposta nenhuma não, irmão. Proposta do quê? É o seguinte, parceiro, já que vocês tá com as bikes aqui, ó, dá uma volta na rotatória, no grau. Ah, já tá fazendo isso? Não, no grau, parceiro. Eu fiz hoje, até caí. E você caiu no meio da... No grau. Mas eu consegui. Ele parou na mesma família. Quer dar um beijinho nela? Tem que passar uma cantada. Passando o quê? Hoje passa. Passar uma cantada. Não, que suave. Vê outro. Quer não? Também não? Aquela cantada mossa. Ele é Japinho também, ó. É Japinho. Parece o seu irmão mais novo, seu. É, parece o mais novo. Deixa, deixa, deixa. Meu irmão mais novo. Cara, esse tá danão, pai. Meu irmão mais novo. É príncipe. Deixa, deixa o moleque tirar foto aí com nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas bate, quem tem a pica, mas pode dar mais os seus pés. Que que o Zé Povito, Zé... Será que eu não tenho freio, caralho? Ixi, chegou, quase que eu morro, ó. Por que você tá parando, Jão? Tá vendo que eu tô sem freio, o cara parou na minha frente, mano? Não é que ser, né? Olha lá, olha lá, fazendo graça. Ó. Sai de perto de mim, caralho. É que vacilão da porra, mano. Tá vendo que eu tô sem freio, na descida. Ele fica parando na minha frente, rapaziada. Olha, ó, 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 ó. Ó lá, ó. Vacilão do caralho, ó. Derrubou o motoqueiro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Machucou? E eu no stories, fazendo meus stories de boa, ele entrando na minha frente. Ô, viado, sai da minha frente. Mas é você, seu corpo, tá como? Ó, a perna tá doendo, Cezão. O bagulho bateu. Mas é muito? É. No impacto, viado. Quer ir pro hospital? Não, não tem aquele bagulho lá, aquela formada que passa, que esquenta, Cezão. Só tomando reflexo? É, tá doendo. Aí eu tenho o cara em casa. Eu bati aqui também o cotovelo. Caiu tudo. De quem que é essa bike aqui? Nossa, velho. Sorte que não zoou o bagulho também do cara, né? Não, suado. Da moto? É. Ele falou o quê? Não, nada. Como que vai zoar o cara? Entrou na minha frente. É, por isso que ele não falou nada, né? É, ele nem caiu. Eu que caí. Ah, foi só você. É, olha lá, ele não caiu não. O bagulho pisou em cima. Ele caiu de lado, assim, foi bem... Não, e bem na hora que eu der embaçado em você, você fazendo mó graça. Olha, nós tá rindo porque não foi nada grave, né? Dá uma machucadinha. Não, tá suave, é. Só machucado. Mas se esse vizinho chegar em alta... Putz! Eu devia estar... Se eu estivesse filmando assim... Eu tava fazendo só stories, ia fazer stories mó feliz. Sabe o que ela ia fazer? Eu ia falar na hora que você tava vindo pro seu lado. Deixa eu gravar aí um vídeo, pai. Pai, pum, ia falar isso. Ah, eu fui puxando que ela tá filmando aí porque... Eu falei, ixi, maluco. Já nem vou filmar. O cara entrou na curva. Não, você tava errado também. Você tava empinando. Empinando na contramão, rapaziada. Quem? Eu quero ver a cara desses moleques. Vixe, ó. Ó, vai arranhar. A gente quer que essa bike aqui? Tá. A gente quer que ela ali? É, vim, vim. Ai, sim, Flora. Olha esse talo, queridos. Nossa! Foi só a roda, né? Ele foi atropelado ali só. Caralho, pode trazer pra arrumar aqui, ó. No bicicleteiro ali, ó. Se você quiser deixar aí. Amanhã ele mesmo leva, entendeu? Arruma e você pega a bike. Eu que quero ser em meio. Só tô com a ferida da frente. Não aconteceu nada. Vou chapô, mano. Vou chapô, mano. Barone, love, fuck. Pô, pô. Olha quem chegou. Tomando de assalto, chume nóis, lupo.